Chorando, o calivar era triste, a música tocando A casa estava cheia e o povo todo chorando O clima era triste e a música tocando A velha na seguida e a sua joia franca Jairo bem do meu lado ao choro se derramando A multidão olhando pra ver o que acontecia Quando eu cheguei no meio de toda aquela agonia Falei pra que chorar, se a menina apenas sobe Quando eu afirmei isso, foi um amor ou senor Aonde a menina estava, eu vi a morte reinando Pensava que matava, mas na casa fui entrando Avistei a menina e dela me aproximei Peguei em sua mão e a ela eu orderei Menina, levanta Menina, levanta A menina levanta e o povo é soltado O pai agora chora, mas não é maturado E a morte que reinava como forte Hoje quando eu ganhei a ordem Você ganhou mais forte Só tem forte no lugar Até chegar outro mais forte Só tem forte reinando Até Jesus a ordem Tristeza e a morte Ele chegando embora Minha casa que era fim agora Se enche de glória Se é chão de mim quando é porque nós só sabendo Que quem entrou na casa tem poder sobre o tempo Chegando É o fim do choro O fim da prova O fim da luta Mas não é o fim da história O fim O começo do dia É o fim da tristeza E o começo da alegria É o dia matado O momento exato Pois ele não se gana E não é enganado Jesus não se chegou Não tem essa prestatura Não tem essa prestatura Não tem essa prestatura Sem pra ver e ir embora Vem e chega e não mora É o dia e não mora Agora, agora É sério e viva agora Agora, agora É sério e cura agora Agora, agora É sério e desça agora Agora, agora É sério e cura agora Agora, agora Agora, eu me perdiço agora, 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 eu sei que Deus quer enxergar, Jesus hoje chegou, dançou cabeça com doença, ele chegou chegando e já voltou a dar sentença, já entrou nessa porta e já voltou a dar sentença, já entrou nessa porta e já voltou, ele está na força, está cumprindo uma casa, está matando uma casa, está fazendo uma batalha A batalha, a batalha, a batalha, a batalha, a batalha E agora, eu volto a dar sentença, já voltou a dar sentença, já voltou a dar sentença, já voltou a ir ao peito, ele chegou na casa Ele está na casa, já voltou à casa Ele é o dono da casa, tá fazendo na casa Tá curando na casa, restaurando na casa Ele é o dono da casa, Jesus onde restaura Renova tua alma, transforma de alegria Tua vida sem graça, da glória profunda Deus é sorte que reina pra sempre, Ele já chegou na casa Ele é o dono da casa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Olha o bolo aqui, olha o bolo Eu estava em casa, eu estava deitada aí E o Senhor me mostrando Essa apresentação, louvado seja Deus E mostrando a Jâncer e Jesus E eu fiquei medo, me pergunto A filha de Jâncer e Jâncer E no dia que ia mostrar a minha apresentação Brutal, a gente não citou O bolo, o bolo Eu quero um... Eu quero um uíço hinter o hospital Mato Senhor É